Para aumentar o valor do Bolsa Família, o governo depende da PEC dos Precatórios, proposta de emenda à Constituição dos Precatórios. A proposta passou na Câmara, está no Senado. O mundo da política, Gerson Camarote, bom dia a você, está em movimentações agora em relação ao Senado. Exatamente, Heraldo, agora o foco está no Senado. Bom dia, bom dia a todos. O que a gente tem em relação à PEC dos Precatórios é que ela é considerada fundamental pelo Palácio Planalto justamente para atingir esse aumento de R$ 400 para esse novo programa, o Auxílio Brasil. A grande questão é que hoje o governo não tem no Senado Federal os 49 votos necessários para aprovação da PEC dos Precatórios. Essa é a margem mínima e teria ainda que colocar uma margem de segurança para que essa proposta seja aprovada, que não haja qualquer tipo de risco. Por isso, a gente viu essa semana sendo escalado para essa missão, ninguém menos do que o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho. É considerado um político habilidoso, capaz de fazer alguma costura em relação ao texto, mas ele já reconheceu no primeiro momento e admitiu a possibilidade de mudanças no texto. Isso cria para um governo um grande problema. Por quê? Porque qualquer modificação, de forma obrigatória, esse texto terá que voltar para a Câmara dos Deputados em mais duas votações. E a avaliação do Palácio Planalto é que o tempo agora é extremamente curto. Oi, camarote. Bom dia. Olha, a gente viu aqui. De um lado, você tem essas filas enormes de gente procurando informação para receber esse dinheirinho e se manter. Por outro lado, tem isso. Você disse que a PEC dos precatórios, ou chamada PEC do calote, é fundamental, mas ela vem sendo criticada. E se ela não passar, como você disse que pode acontecer no Senado, o governo tem plano B? Olha, Chico, bom dia. Bom dia, Ana. Tem, tem um plano B. E você coloca um ponto fundamental, porque você já tem senador, inclusive, querendo colocar como proposta nessa tramitação uma mudança significativa. Ou seja, o Congresso Nacional abrir mão, por exemplo, dessa chamada emenda de relator, que é conhecida como orçamento secreto, que já está na casa aí dos quase 20 bilhões de reais. Então, várias propostas estão sendo colocadas para questionar esse modelo do Congresso Nacional. que para aprovar, e essa pressão do Palácio, para aprovar a PEC dos precatórios. Tem, sim, o plano B, como você colocou. O plano B seria ditar uma medida provisória, prorrogando o auxílio emergencial. E aí, somar esse valor junto com o Auxílio Brasil, para dar esses 400 reais. Essa é uma possibilidade, caso o governo não consiga avançar nessa tramitação. Articulação é que não falta. Tem feriado, não é? Pois é, para dar uma pausa, né, Haroldo? É verdade. Bom dia a você, obrigado. Bom dia, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro embarca daqui a pouco para uma viagem de uma semana por três países árabes, a passar pelos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar. O presidente vai em busca de investimentos. E aí, bom dia a todos.